Música Um grupo de advogados gaúchos ingressou com uma notícia crime no Ministério Público Federal nesta terça-feira contra o juiz Sérgio Moro. Segundo eles, Moro cometeu o delito de prevaricação ao não cumprir o habeas corpus concedido pelo desembargador Rogério Favreto ao ex-presidente Lula no dia 8 de julho. O documento assinado por cinco advogados pede que seja instaurado um processo e que seja realizada a investigação. O principal argumento do texto é de que Sérgio Moro feriu o artigo 319 do Código Penal que define como crime a ação de retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei. Decisão judicial é para cumprir. Se não cumpriu na medida em que ele fez, inclusive faltando com a verdade, ao atribuir-se a condição de autoridade coatora, que ele não era, ele sabia que não era, então aí o crime dele se agrava. E ele se imescuiu ilicitamente, mediante infração a uma regra legal, cometendo um ato de ofício. E o mais grave é que ele, de férias, sem ser provocado, até porque a competência não era dele, e sim do Ministério Público Federal, que poderia insurgir-se contra aquela decisão do desembargador Favreto. Em nota divulgada pela Assessoria da Justiça Federal do Paraná, o juiz Sérgio Moro afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto.